Primeiro subiram, depois desceram, para voltarem a subir depois de ter sido noticiado que os líderes da França e da Alemanha vão efetuar uma declaração sobre a Grécia. Apenas as bolsas francesa e portuguesa seguiam no vermelho. O PSI 20 recuava quase 2%. A crise grega continua a afetar os mercados, como nos explica este analista. Desde ontem que a questão de abandono da Grécia não é um tabu, mas há muitos cenários em relação a uma moratória sobre a dívida. A ideia de fazer um euro a duas velocidades com os bons e os maus estudantes. Todos os cenários estão no mercado e é essa instabilidade e incerteza que está a pesar enormemente sobre o euro. O euro estava a ganhar terreno à divisa norte-americana, a subir para os 1,37 dólares. Face ao ién, a moeda única atingiu hoje o nível mais baixo dos últimos 10 anos.